Os endos opostos. Por que um grande ego pode nos ajudar a despertar? O que você resiste, persiste. Todos nós podemos estar familiarizados com a citação anterior, mas muito mais familiarizados com a ideia, de que o ego existe para ser superado. É o ponto principal de nossa jornada espiritual. O ego é algo do qual queremos nos livrar, e deve ser confrontado. Lutamos, dissolvemos e, finalmente, arrastados sangrentos e mordidos para o topo da montanha chamada Iluminação, onde poderíamos matar nosso dragão final, e nos tornarmos em menos ego. Mas e se estivermos errados? Usando os opostos, o Tao descreve, o que é, e o que não é, criam um ao outro, Tao te xingue. Então, a partir disso, novamente sabemos que sem o alto não haveria baixo. Como acontece com a nossa respiração, quanto mais profunda a inspiração, mais longa a expiração, e assim por diante. Se nos movermos em direção a um lugar de não-dualidade e integração, então devemos primeiro aceitar nossos eus sombrios, e o caminho da resistência apenas nos levará mais fundo no labirinto. Em uma microescala, isso pode ser visto em toda a extensão de nossas vidas. Tornamos-nos menos encantados pelas garras da escuridão e do sofrimento no mundo à medida que envelhecemos e nos tornamos mais proficientes em filtrar, o que não nos serve, ou nos arrastará para análises desnecessárias e autoprofetizações ou enganos. Mas e se isso também nos servir em escala macro? No caso da reencarnação, vemos emergir uma série de padrões de vida recorrentes, que nos são inteiramente familiares, e que usamos para criar significado e histórias através da mídia, na teoria psicológica moderna, na análise literária e estética, e em nossos próprios mundos internos. A dos arquétipos. Como o caro Jung. Minhas opiniões sobre os restos arcaicos, que chamo de arquétipos ou imagens primordiais, têm sido constantemente criticadas por pessoas que não têm conhecimento suficiente da psicologia dos sonhos e da mitologia. O arquétipo reflete o epítome de uma experiência de vida, como, vamos encarar, provavelmente todos nós já ocupamos a maioria dos sapatos em um momento ou outro. A experiência de vida ou arquétipos com os quais mais nos relacionamos agora, nesta vida, podem oferecer alguma pista, e solução, para nossos complexos, e eus sombrios. Algumas pessoas da comunidade espiritual, podem sentir que o estudo dos arquétipos encoraja o ego, mas como qualquer disciplina geralmente aconselha, não devemos apenas praticar a presença, e a atenção plena para nos desapegarmos do ego, e de sua mesquinhez, e entrelaçamento final em nossas experiências dolorosas de vida, afinal está lá para nos ajudar a sobreviver, mas aprofunda nosso questionamento e autoestudo de todos os ângulos. Para aqueles que estão lutando com traumas e mais complexidades, do que a maioria de nós pode sonhar, a ideia de que estamos vivendo um papel mais desafiador do que os outros, e que escolhemos fazê-lo, pode ser uma saída para a escuridão. A natureza do trauma empurra nosso ego, ou modo de luta ou fuga, ao máximo, de modo que a impressão deixada pode ser de pânico irracional. Esse pânico irracional foi causado por situações além de nosso controle que forçaram uma visão equilibrada da realidade, e nos mergulharam de cabeça no ego, e no modo de sobrevivência. O que não deveria parecer ameaçador, agora é incrivelmente ameaçador, e não importa quantas técnicas de aterramento, sejam necessárias para diminuir essa ameaça, a ocorrência em si pode deixar muitos de nós sentindo vergonha e questionando, por que isso aconteceu conosco. Quanto maior o ego, maior o propósito pode oferecer uma pista. O caminho de alguns arquétipos, é simplesmente maior do que outros, precisamente porque há mais em jogo. O arquétipo órfão, o revolucionário, a criança divina, é por isso que os livros de histórias estão cheios disso, porque o ego inflado, embora menos amigável ou limpo do lado de fora, tem o maior potencial. E todos nós temos isso esperando por nós em nosso caminho. Assim como quanto mais sensíveis podemos ser, maior o potencial que temos como curadores, ou para ter um coração compassivo. Assim como Buda ou Cristo sofreram muito, o arquétipo do Salvador, muitas vezes misturado com o professor ou mentor divino, é um exemplo dos endos opostos. Para conhecer a grande beleza, e o amor divino, primeiro precisamos entender o ódio e o engano do outro. Estudar esses temas, vagamente. Vamos lembrar que eles estão lá como um guia, não uma verdade absoluta, juntamente com o aumento da consciência, e a vida consciente pode nos ajudar a superar traumas e dificuldades. Viver na presença, e observar esses alcances mais sombrios e forças borbulhantes simultaneamente nos coloca em nosso verdadeiro potencial, e no que sobrevivemos. Desapegar e assumir um papel materno ou paterno como nosso eu superior, enquanto nutrimos e consolamos a criança órfã ou ferida dentro de nós, leva a uma cura profunda, e a uma limpeza do passado. Às vezes, abandonar o passado leva muito tempo e paciência, e a cura com a respiração ou outras terapias alternativas podem nos ajudar. E talvez precisemos manter uma mão em nosso sofrimento, para fazer o que viemos fazer aqui. É o nosso tesouro, a nossa pérola na ostra. Gratidão. Namastê.